A culinária transcende o simples ato de alimentar o corpo. Ela tem o poder mágico de eternizar momentos. Cada sabor é um capítulo e cada refeição é uma página que escrevemos em nossa história. Nas mesas compartilhadas, as risadas se entrelaçam com os aromas, criando memórias que resistem ao teste do tempo. Criptar de uma churrasqueira evoca não apenas o aroma defumado, mas também a alegria de celebrações passadas. Uma fatia de bolo transporta-nos não apenas ao paladar doce, mas ao doce calor de aniversários e conquistas. A comida é a linguagem universal que costura laços afetivos, conectando-nos a pessoas e momentos especiais. Cada prato é um convite para reviver experiências marcantes, tornando-os tesouros imortais em nosso álbum de lembranças. Esse é o Pode Servir. Fala, Ismar. Como é que você está, meu querido? Quem é você? O Thiago está aqui do meu lado. E aí, meu amigo? Tranquilo. É que teve até edição. Você já veio no The Pant, eu também. E a gente estava trocando uma ideia e surgiu a ideia de fazer um podcast de comida, porque é o que eu sei fazer e podcast que é o que ele sabe fazer. Eu queria saber se você aceitaria ser meu primeiro convidado para um podcast que a gente está ainda pensando em nome, pensando... Vai rolar. Um podcast que basicamente funciona assim. Você vem conversar comigo, a gente vai beber enquanto eu faço o prato que você escolher. Eu queria que você pensasse algo afetivo, tipo um prato que tem a ver com você. Tipo, quando você fala, pô, não tem a ver com a minha infância, enfim, você vai aguardar a história para o programa. Mas eu queria saber o que é um prato importante na sua vida. Eu já super topo essa ideia. Pode contar comigo. E sempre muito criativo, né, os meninos. Então são dois pratos, mas eu vou... Calma, que é uma massa, né? Tem que falar aqui qual que é? Vou falar. Não, fala. Eu quero saber. Eu quero saber, ué. Senão eu não vou conseguir fazer compra. É super simples. É uma massa com molho de tomate. É uma e-fá-la com um almover. É isso. É a minha memória afetiva super simples. É alguma massa específica ou espaguete mesmo? Espaguete. Espaguete, molho de vermelho e almôndega. Uma bolonha, mas com almôndega. É isso. Perfeito, então. Você tem alguma restrição? Alguma coisa que você não pode comer ou beber? Não, que tenhamos uma taça de vinho ao lado, né? Ai, que legal. Beleza. Eu vou fazer esse sacrifício. Então até breve, Smar. Brigadão. E ó, vai ser muito legal. Muito bom ter você no nosso primeiro episódio. Tchau, tchau. E eu tô muito feliz e zonjado. Até mais, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. O começo da nossa receita é aqui, ó. Dentro do mercado. Escolher os ingredientes corretamente é o que vai definir se sua receita vai pular de nível. Olha a sua cebola, olha os seus ingredientes. Tenha contato com eles do começo. Ó que maçã bonita. Porque isso vai fazer muita diferença. Como a nossa receita é uma receita de almôndegas, escolher a carne corretamente, moída na hora, bonitinha, vai deixar um espetáculo. Bom, entrar nessa receita, o que a gente vai precisar? Cebola, passata de tomate, carne moída fresquinha, pede pra moer duas vezes, patinho, colchão duro, da sua preferência. Macarrão, da melhor qualidade, no caso de valzão espaguete. Sal, pimenta, azeite e óleo. Então, bora lá preparar nossa receita. E aí, chefe? E aí? Bom dia. Estou até com a mão suja. Quer dar a volta aqui? Vamos lá, vamos lá. Como é que você está? Tudo bom? E aí, você? Aqui, eu até preparei, deixei uma garrafa de espumante aqui pra gente tomar um drink enquanto conversa. Porque a receita é uma receita simples. Então, a gente vai fazer algo rápido, mas que funcione pra nós enquanto a gente toma um drink. Vamos lá, vai ser um prazer. Eu vou abrir o drink, então. Tá até, eu grito aqui já. Quando você vai de cá, eu já vou abrir aqui. Só nas gravações. Aqui. Você gosta de Rossini, de Bellini? Chefe, é a primeira vez que eu vou experimentar, viu? Vamos ver? Saúde. Oi. Não tem mistério, tá? Esse drink, ele começou fazendo o Bellini, que é o clássico, que nada mais é do que o pêssego batido e aí se coloca espumante. E foram, estão nascendo várias variações e a gente chegou ao Rossini. Esse daqui, o Rossini é de morango, mas a gente vai fazer um de frutas vermelhas. Fica bonito, fica bonito. É legal pra receber os convidados. E agora com esse calor que tá chegando. Muito bem-vindo. Com transbordo. Muito obrigado pela presença. Com transbordo. Obrigado. E agora com a minha vida transbordo. E agora com a minha memória afetiva, porque minha mãe sempre fez, né? Acho que todo mundo em casa provavelmente já teve aí esse... Pelo menos uma experiência na vida com uma almôndega. Pelo menos cruzou, viu num desenho. Alguém já viu uma almôndega na vida. Eu gosto. Legal. Bom, vamos lá. Pra quem não sabe, quem não sintonizou ainda, nossa receita é uma receita muito simples, que é o espaguete com o molho vermelho e almôndegas. E é uma receita simples, mas como tudo, tudo, tudo na vida e é algo que eu tenho até empregado no restaurante, na minha vida pessoal. Ser simples não quer dizer que é fácil e ser simples não quer dizer que é sem graça. Exatamente. Blasé. Simples quer dizer que você tem que se esforçar muito pra atingir o teto daquela receita. E eu acho que essa é a filosofia da comida do jeito que eu gosto. Comida com gosto de comida. Existe um método correto de cozinhar a massa, chefe? Existe. Hoje, hoje é... Porque todo mundo fala, ah, é assim, não pode fazer isso. Aí vem lá a mãe da gente que põe de tudo e joga e a coisa fica boa, mas me conta um pouquinho disso aí. Eu vim trazer a verdade. Na verdade, é exatamente sobre isso que é o tema da nossa gravação hoje. É, isso aí. Comida e os seus mistérios, os seus detalhes. Antes de tudo, pra gente ir trabalhando, eu quero mostrar um detalhe pra você. Tem alguns segredinhos na cozinha profissional que a gente aprende como um hábito. Vira algo implícito. Você pediu pra uma pessoa, monta uma estação com uma tábua pra mim. Sim. E muita gente sofre em casa, às vezes fala, ah, eu vou cozinhar, é difícil. Um detalhe simples. Vamos começar pelo movimento da tábua. Você colocou uma tábua, uma placa de corte, o que for na mesa, ela vai escorregar. Igual tá esse movimento aqui. Isso é terrível, porque se você tá com uma faca aqui e a mesa escorrega, você vai se machucar. Então, primeira coisa, independente da tábua, que você vai fazer na sua casa, pode ser um pano, a gente acaba usando papel porque é descartável, então a gente... Na casa da gente, então pode ser o famoso pano de prato, né? Pano de prato. Por que a gente não usa um pano de prato? Por que tem essa grande proibição de pano de prato? Não é porque a gente quer, não. Eu adoro pano de prato. Nossa Senhora. Se pudesse ter 100 mil dentro da cozinha. Uns 4 aqui, pendurado. Porque ele segura toda a bactéria, então assim, é um vetor muito fácil de transitar entre ambientes da cozinha. O pano sai daqui e vai pra prafetaria. De volta. Então, o grande bloqueio que existe é isso, não deixar uma bactéria se proliferar pela cozinha. Azul. Ó, dois pedacinhos de papel, molhei, coloca a sua tábua por cima. Eu posso subir nela que ela não sai do lugar. Isso aqui já aumenta a tua segurança. Perfeito. Ainda mais com faca, tudo lá, realmente tem que ter uma... Exatamente. Um segundo detalhe que é importantíssimo também, pra quem gosta de tábua de madeira, geralmente quem gosta de churrasco, você pode até ver essa daqui que tá rachadinha. É de estimação pelo jeito. Ela é antiga, ela é antiga. Aí, ó. Só que quando eu me mudei pra Uberlândia, ficou muito tempo, casa fechada, mudança, e aí eu não pude cuidar dela e ela acabou rachando. Ó, sua tábua tá seca, ela tá ressecada, eu até deixei ela assim uma semana pra dar esse aspecto. Pouco de óleo vegetal. Soja, milho, girassol, um óleo vegetal neutro. Tá bom. Canola é um dos meus favoritos, porque ele não tem gosto de nada, nada, nada mesmo. Tá? Então é hidratado também, né? Isso, é exatamente isso. Lavou sua tábua, passa um óleo nela, deixa ela bem hidratada e deixa ela sempre assim, porque a madeira vai puxar todo esse óleo e vai manter ela, primeiro, nova, sempre com um aspecto bom, e segundo, você tá tampando a porosidade dela, ou seja, você tá protegendo ela. Volto a repetir, pode botar até o sinalzinho de aviso na tela, isso não se aplica a restaurante, tá? Se chegar a vigilância aí no seu restaurante, você vai falar que eu que falei, eu não falei não, é pra tua casa. Isso. A tábua fica bonita, fica com brilho. Carne de moê mesmo, patinho, quer trabalhar com uma carne um pouco melhor, uma ponta de costela, uma ponta de peito, o que que é importante? Isso daqui é regra, vamos, primeiro sinalzinho aí, terceiro aviso do dia, carne não pode ser muito magra. Ah, mas eu tô de dieta. Sinto muito. Não, não tem compaixão não, né? Carne tem que ter gordura. Por quê? Sem a gordura, a carne fica seca. A carne vai ressecando, seja uma almôndega, seja um bife, seja o que for. Então um pouco de gordura vai ajudar a manter a carne hidratada, vai ter, o suco não vai embora. Você tá preenchendo aqueles espacinhos. Carne moída, moída duas vezes pra ficar fininho. Isso que eu ia perguntar, porque a minha mãe, porque esse prato tem um carinho ali com a minha mãe, né? E aí a hora que eu passei pro chefe o prato que eu trouxe a minha memória afetiva, a minha mãe... A gente chama de Daniel. Daniel, o seguinte, tem esse e esse. Então nós vamos fazer aqui o que vocês vão já já ver como vai ficar. E a minha mãe tem que mania, ela tem que me moer duas vezes. Tem, porque... Ela já dá esse ultimato lá na soga, na tabela, né? Você não sabe nem... Primeiro de tudo, você não sabe o que que tem no cano do moedor. Vamos começar por aí. Vamos começar por aí. E segundo, se tem um nervo, alguma coisa... Tem. Você garante que aquilo não vai afetar a textura. Dá uma diferença, né? Moer duas vezes dá uma diferença. Nossa, gostoso de trabalhar bebendo. E não fica com vergonha não, pede pra moer duas vezes. Só a carne, por gentileza, não tem problema não. Mas será que o pessoal moe duas vezes? Tem a carne de carne que dá a atenção. Tem, não, você tá da tua frente. Ó, muito importante. Eu já deixei minha frigideira no fogo. Eu vou pra ficar do seu lado. Eu vou encher meu copo aqui. Ah, vem cá. Porque tá calor, né? Traz, traz o suporte. Vem com tudo. Vou, vou com tudo aí. Pera aí. Vamos ver. Isso aqui, só pra que que abre a carne assim? Não. Pra nada, não tem motivo nenhum. Minha mãe... Não tem motivo nenhum. Ela amassa, mas ela não chega a abrir não. Isso aqui é totalmente... É pra nada, é só pra ganhar tempo. É visual. Ó, normalmente você coloca um pouquinho de farinha, um pouquinho de farinha de rosca. Isso daqui nada mais é do que uma farinha de rosca. Minha mãe coloca. Só que a diferença é que a gente faz com o pão de fermentação natural do restaurante. Então, lembra dos detalhezinhos. É um pouquinho daquele gostinho de levedura. Então, é aquele gostinho do fermento do pão. Que você sabe que tem a diferença só de um pão branco. Tem quem coloca farinha normal, mistrego. É almôndega, é almôndega, né? A gente só quer levantar a régua aqui. Isso aí. Tá? Um pouquinho de sal. Sal. Não vou pôr muito, porque molho tem sal, macarrão tem sal, tudo tem sal. Pimenta do reino. Eu ia colocar a páprica, mas eu vou deixar a páprica para o tomate e você vai ver porquê. Molho de tomate. Já, já, nós vamos falar dele, né? É. Vamos por enquanto na almôndega aqui. Se nós gastarmos 30 segundos falando de molho de tomate, vai ser muito. Mas tem gente que não acerta a mão com molho de tomate não, né? Exatamente. Por isso que a gente vai gastar só 30 segundos falando de molho de tomate. Porque fica 12 horas lá, precisa de estudo? Não. Esse daí mesmo não levou nada. Vai, credo, é. Chega lá, a gente vai chegar lá. Vamos manter o mistério para a galera ficar assistindo. Melhor molho de tomate, mais fácil, você vai... Nada de comprar aquele negócio industrializado, mas você pode fazer em casa. Depende. Mas dá outro gosto mesmo, não dá? Nada supera a passata. Aí, ó. Não tem nenhum... Hoje... Ah, porque o molho da minha avó, o molho do meu tio, não tem. Não tem como, sabe por quê? Porque tomate, ele é coletivista. Você cozinhar três tomates numa panela, não te dá o resultado de cozinhar 50 quilos de tomate numa panela, entendeu? Sim. Então esse é o primeiro aspecto. Ah, não, minha família tem o hábito de fazer molho de tomate. E guardar e vai usando, né? Beleza. Aí você tem mais controle sobre aquilo. Vai usar o despolpador e tudo mais. Mas a gente não tá... A gente tá falando aqui de praticidade. Gostei. Pensa... Não, e a receita aqui nossa, ela é muito simples mesmo. Não, e é pra ser... Tanto que pensa comigo, você trabalha... o dia inteiro, indo atrás de restaurante, editando vídeo, atendendo o pessoal. Você chega em casa, você fala, nossa, que vontade de comer meu macarrão com almômbia. Mas você tem que pensar, putz, eu não tenho molho de tomate, eu vou ter que fazer o molho. Ou seja, só amanhã que eu vou comer meu macarrão. Não, a gente não quer isso pra vocês. A carninha tá temperada. Ainda não o suficiente, mais um pouquinho. Vou colocar mais um pouquinho disso aqui também. É, finaliza, né? Mas não, ficou bem, bem suavinho. Mas dá pra sentir... Você come comida com carne crua? O que você comer... Não, não. É verdade, você não come de jeito nenhum. É só carne bem passada. Não, mas eu acredito em ti, mas na hora que ela estiver cozidinha, nós vamos arrasar aí. A minha maior tristeza do Smar é isso, quando ele chega e pede o filé bem passado, eu fico muito triste. Gente, eu não... Mas isso não é exclusivo do Smar, todo cliente que pede bem passado, eu fico triste, mas eu entendo. Assim, a mão passada, no meu ponto, eu sei que é o certo, né? Mas eu não dou conta. Nossa, é bom demais. Hoje eu vou pro ponto mais, pode ser? Não, não, aqui vai ser bem passado. Não, eu falo assim, hoje eu consigo o ponto mais. Já é, vai descendo degrauzinho por degrauzinho. Tem um cinza úmido ali, eu consigo. Mas ponto de carne é polêmico, cada um tem o seu, né? Ó, agora aqui, vou até chegar a tabinha mais pro lado. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar um punhado de carne. E eu tô com o Rocine, como é que é? Rocine. Rocine esse aqui, ó. Com a minha mão, eu vou fazer isso aqui. Ah lá. Ih, minha mãe fica girando ali, ó, anos. A bolinha. Tati, mãe, só tava vendo aqui como é que é. Não, assim, eu sou lento nisso aqui. Tem gente que eu conheço que faz isso o dia inteiro. Fica ali assim, ó. É, fica girando. Não. E tá tudo bem, né? É, porque isso daqui é a forma mais rápida de porcionar. Tá. De tirar as porcionadas. Mas você vai fazer aquele... Vou bolear, vou bolear. Vai ter, gente. Não, tem que bolear, tem que chegar agora aqui nelas e fazer as bolinhas. Só que assim é mais rápido de você porcionar as almôndegas, entendeu? Chefe, assim, Daniel. Pode chamar de chefe, não tem problema não. Vou chamar de tudo. Não vou ficar ofendido, não. Você gosta dela maior ou menor? Tanto faz. Acho que pra um prato aí, eu tô aqui... O react vai ser... Já já vai ter um react aqui, meu. Mas tá lindo, viu? Hum, mas é... Itália. Vamos falar da Itália, ô, Daniel. Você já teve lá, logicamente. Melhor ainda. Você sabe qual região da Itália vem almôndega? Não. Porque lá não vem da Itália. Pronto. Pum. Acabou o programa. Que isso. Até mais, gente. Não, almôndega de origem... Almôndega de origem persa, tá? É... Um dos grandes temas que a gente vai tratar sentado no podcast, que a gente tem acesso à internet pra... Pra verificar fatos, é isso. Tem muita receita que a gente entende como uma origem, mas não é. Você pega na... Um carrão. É tudo. Você pega na... Teve uma época da humanidade que batata se tornou algo proibido porque achava que dava doença. Então, assim... E no meio dessa confusão toda, difícil de rastrear dados, ficou assim... Ah, mas é daqui, é dali, é daqui, dali. Na Itália temos o Popetone. Popetone, sim. Popetone, que é uma grande almôndega, mas já tiveram... Nessa época, eles já tiveram contato com os persas, com a Turquia, pra entender que não começaram o rolê de fazer bolinha de carne. Mas é igual eu falar, quem começou o churrasco? Ah, foram os argentinos. Não, cara. Quem começou o churrasco foi a primeira pessoa que botou um monte de madeira ali e botou carne em cima. O meu receio tá muito antes da civilização. Mas tá... Só não tinha cervejinha. Só não tinha... Era boa. Mas ó, tá... Tá me lembrando o que minha mãe faz, que é isso daí, ó, gente. É na mão, é o artesanal, é o feito na hora. Não tem o que fazer. O Fernando não tem opção. Pega... Você tá em casa, coleguinho, sua mãe faz bombom naquelas maquininhas de fazer bombom? Bom, põe carne moída lá dentro e faz ela baixar 10. Aqui, vamos lá. Não precisa mergulhar ela. Não. Mas posso contar o jeito que a minha mãe faz? Primeirão mesmo. Minha mãe coloca o óleo frio, mas assim, né, é o jeito que ela aprendeu. Contando a questão mesmo lá da família. Ela põe o óleo frio e vai colocando elas ali. Depois que o óleo esquenta, ela põe a água e deixa e tira. Só que assim, ela é embanhada no óleo mesmo, né? Então isso aí é uma... Aí que tá a grande questão. Quem é pit, corta até os pulsos. O que a gente quer aqui? Olha o cheiro, que maravilha. Ela vai ficar mais sequinha, vai ficar embanhada. Eu vou ter que pegar uma outra espátula maior, que essa daqui tá pequena. Mas tá bom, viu? E tá um cheiro maravilhoso. Olha. Por que a gente deixou a panela esquentando? Porque a gente quer aqui, com esse selar da carne, que chama a reação de maiar. Que é a caramelização da proteína. Olha, um dos motivos que eu reprovei numa matéria na Argentina, quando estava a gastronomia, porque eu tive uma discussão tremenda com a minha professora de nutrição. Isso há muitos, muitos anos atrás. Que ela falou, não tem como caramelizar uma carne. Eu falei, minha querida, olha aí, o que que é isso aí? Não é açúcar isso. Só proteína. Entendeu? Essa crostinha que você vê no filé, que você vê num filé bem feito, numa carne grelhada, isso que confere sabor. Isso intensifica o sabor da carne. Por isso que quando a pessoa pega a panela fria, lembra que a panela estava quente. Sim, muito. Taca tudo lá dentro, vira aquela sopa. Solta água, a carne fica seca. Por quê? Tem menos temperatura que o necessário. Porque você vê, a panela estava pegando fogo. Eu coloquei toda essa carne, ela voltou para a temperatura alta. Porque a carne está fria, é uma troca de temperatura normal. E está um cheiro maravilhoso. E essa seladinha na carne é o que vai dar mais sabor ainda. Para o núcleo ali, o selo. Vai manter, vai... Não vou falar que vai manter o suco, porque não é isso que mantém o suco da carne. Tá? Mas vai ter a suculência por dentro, o sabor, né? Exatamente. Não manter o suco da carne, tipo assim, ah, o pessoal fala, ah, sela a carne para não sair o suco do assado. Não é verdade. Isso é para dar sabor. Ok. O que não vai soltar o suco é descansar a carne. No nosso caso, se a panela estivesse fria, imagina, tudo isso ia começar a cozinhar, ia sair água. Então aí sim perde o suco. Ok. Mas não se aplica ao seu steak de contrafilente, entendeu? Assim, chefe, assim, você está aqui o tempo todo, mas eu gosto tanto de receber lá em casa. Inclusive, vai ser uma responsa receber você e a Michelle lá em casa. Por favor. Como é que recebe um chefe em casa? Você abre a porta, você serve uma bebida e normal. Mas para você não cozinhar, o meu é esse. Para você... Vamos de novo? Mas é exatamente o que eu... Para você não cozinhar, entendeu? Fica um aviso aí, quando você me convidar para ir na sua casa, não espere que eu cozinhe. É, não é para você cozinhar não. Não, brincadeira, eu cozinho sim, cozinho sim. Beleza, ó. Está vendo que ela está toda seladinha? Sim. Está pegando aí, gente? Só vai reservar elas aqui agora. Que maravilha. Qual é essa carne? Você sabe qual? Essa daqui eu usei patinho. Patinho e a gordura eu peguei de ponta de peito. Minha mãezinha também usa patinho. É, mas a gordura eu prefiro... Para mim, o suprassumo é a ponta de costela. Só que eu acho ela um pouco macia demais ainda para a almôndega. Terei que colocar muito mais farinha para dar liga. Não, é perfeito. Tá? E agora, enquanto a nossa almôndega, eles vão acabar a última leva delas. A água já está fervendo ali. A carne selou. Agora a gente está selando mais uma carne. Todo esse sabor da carne está na carne, mas também está encrostado na panela. Então eu vou usar a cebola, o alho para deglaçar a panela com um pouquinho do vinho e aí eu vou vir com o molho. Então o molho já vai começar interessante no início, entendeu? Como é que faz aquele picadinho do... Nós vamos ter cheiro verde aí no negócio, será ou não? Eu não tinha programado não, salsinha. Mas se você quiser, eu providencio. Tem gente que pica assim com a ponta da faca e o trem fica uma farinha. Nunca vou conseguir picar daqui a ver. Consegue, na hora que eu for cortar a cebola, eu vou te mostrar como é que faz para ficar assim. Cebola, exatamente. Porque a minha digníssima esposa não gosta de cebola. E como eu acho que ela vai vir almoçar com a gente... Cebola é polêmico, né? Eu vou cortar bem pequenininho. Cebola é polêmico. Tem gente que não... É igual açaí. Açaí, cebola, não dá. Eu gosto, eu só não como frutos do mar e carne mal passada. O resto, geló, quiabo... Um pouquinho que eu afiei a faca, olha como que já não... Faca cega, corta a mão. Primeira regra que tem que pôr na cabeça. Onde você afiou? Aqui na cabeça. Ah, tem um negócio ali, gente. Tá, vamos lá. Sabe fazer? Tá. Vocês veem... Esse, por exemplo, é um item que eu não tenho em casa. Preciso ter? Você vê em qualquer lugar que a pessoa afia assim. Açougue, né? Ah, cara, isso aqui, apesar de ter a guarda aqui, eu acho perigoso, porque eu tenho mania de pôr o dedo aqui, por exemplo. Aí já vai, né? Então, ó... Pra prender em casa, tranquilo. Vira. Vou colocar até aqui, ó. Boa, vamos ver, ó. Coloca um paninho na mesa, pra não escorregar. Igual a tábua, né? Você vê que as dicas vão além do prato, entendeu? E aí você vai pegar a faca, ó... Encosta a faca de lado, inclina ela um pouquinho e puxa... todo o corpo dela. Olha aí. Ó. Você tá angulando a lâmina, entendeu? E aí você vai ganhando prática. Quando você vai ganhando prática, aí você vai aprendendo a fazer em pé. Então esse é o nosso primeiro programa, então? Que vai ao ar, é. Que vai ao ar. É isso, produção. Ai, que beleza. Você viu? Não escuta uma palavra. Nossa, gente. Que graça. Que honra, viu? Mas você... Pô, vamos lá. Você sabe que você trabalha com novidade, não é? Ah, a gente tenta sair na frente. Não é à toa, né? Foi o primeiro ponto que a gente pensou. Eu falei assim, não. Obrigado. Então vamos. Fico muito feliz mesmo, viu? Chegou o convite, falei na hora. No começo de semana, na segunda, enfim, que é o que nós estamos gravando aqui, eu sempre deixo pra poder dar atenção às mensagens, programar a agenda, mas não tinha como eu recusar a estar aqui hoje, com certeza. Tá vendo que a cebola aqui tá nessa pegadinha de dourar? Sim. Mas o objetivo dela não é só esse, é soltar o fundinho da panela, tá vendo? A borrazinha ali da carne. Tá vendo que ela tá pegando a cor? Sim. E o cheiro, maravilhoso. Olha lá. Vamos pôr um pouquinho de alho. Eu gosto muito de alho laminado, como você prefere? Tanto faz, alho é, eu gosto demais. Ó, importante, igual eu te falei, é tudo é apoio. Chegou num ponto que não tem mais apoio do alho, vira o alho. É, tá, gostei. Vira o alho. Não fica tentando cortar num ângulo que não dá ponta, porque é perigoso se machucar, entendeu? Essa espuma toda que tá formando aqui, isso é água. A água tá evaporando e tá ficando só a cebola. E o cheiro, maravilhoso. Muito bom. O que que a gente vai fazer? Eu vou dourar mais um pouquinho. E eu não tô preocupado do alho ficar um pouco menos cozido agora, porque ele ainda vai terminar de cozinhar no molho. Tá. Eu só quero que ele frite bem aqui. Eu vou tirar ele e vou colocar o tomate cereja pra dar uma selada. Boa. Agora vai ser dois minutos de receita. Vá pro Tiburte. Muito bom. É, ele deu realmente uma espuma, né? Isso, e ó como que limpou a frigideira. Total. Beleza? Perfeito. Aqui eu não tô cuidando do alho, porque o alho não vai fritar. Eu tô cuidando da cebola pra ela não passar no ponto. Sim. Tá tranquilo, ó o Monde, quer provar uma já? Daqui a pouquinho, vamos finalizar que eu vou experimentar tudo. Vou comer agora. Aqui ó, você vê que não tá mal passando. Não tá mesmo não. Mas é porque realmente, ó, aqui ó, vamos comer. Saúde. Não tá seca. Não, de jeito nenhum. Viu? Pronto. Ó, aqui já deu o que eu precisava da cebola. Eu transferi pra um potinho só, porque ela não vai ajudar em nada no tomatinho. Panela. E cada ingrediente que ele vem fazendo, vem com cheiro. Mas olha, olha a situação que ficou a cebola. Tá vendo? Que ela tá bem douradinha, mas tá bem pequenininha. Maravilhosa. Dá pra ver aqui? A bola tá bem douradinha. Eu já tô salivando, já tá quase na hora do almoço, literalmente. Dá só uma salteadinha leve nesse tomatinho. Tá vendo que o líquido do tomate tá ajudando a limpar mais ainda a panela? Sim, sim. Já tá dando uma cor, inclusive. A gente, nós vamos montar sabores. Pelo tempo, tem que dar uma olhada no tempo da gravação. Mas aqui, pro nosso macarrão, são seis minutos, mais ou menos. Essa água tá fervendo bem já. Coisa importante, a gente tava falando sobre o quanto o tomate faz aqui, vamos falar sobre isso. A gente tava falando sobre, ah, coloca óleo na massa, coloca não sei o que na água, porque... Coloca sal, coloca óleo, coloca azeite, coisa... Resão. Óleo e azeite, qualquer tipo de óleo é desnecessário. Isso daí é mito. Na cocção. Sim. E o que a gente faz? Eu, particularmente, eu gosto de deixar a água ferver. Aí que eu vou colocar meu sal. Pra quê que serve o sal? Pra temperar a massa, primeiro de tudo. E o sal ajuda o glúten, o glúten não, ajuda a massa a não grudar uma na outra, entendeu? Então ele tem uma função nessa etapa. Não é um zatino de sal, é o suficiente pra água tá saborizado. Massa. Vamos trabalhar com grano duro. É, é. Na época, eu creio que o macarrão de casa, é difícil alguém que faça o macarrão em casa. E isso também não é um mistério, a gente vai ensinar a fazer macarrão. Mas eu acho que essa receita tem que ser feita com grano duro. E dá pra poder, assim, escolher e optar por um grano duro. No mercado que tem uns valores bem legais. Uma boa qualidade. Uma massa. Você vai conseguir pegar um produto melhor pra ti, né? Exato. Por que que a gente coloca sempre um pouquinho de gordura? Porque gordura não é pra engordar quem tá comendo. Ela é uma forma de transferir a energia da panela pro alimento. Aham. Ó, mas tá vendo que o tomatinho já tá começando, dá aquela enrugadinha. Não, mano. Exato. Tá bonito. Bom, vamos lá. Água tá fervendo com sal. Pega teu pacote de macarrão e bate na mesa. Isso aí, gente. Pega o seu macarrão, ó, não cai nada. Nenhum faraninho, tá tudo aqui dentro. Pra cá. Torce o macarrão e solta. Olha que beleza. Pronto. Ele se espalha. E agora, o único instrumento que você precisa pra fazer teu macarrão é uma pinça. Ó, o tomatinho já tá lá na frente. Eu vou reservar ele. Lembra que eu não quero que ele passe do ponto. Sim, é bem um susto ali. Exato. E o nosso molho? O nosso molho vai ser isso aqui. Tá bonito. Tá sata. Vem pronto. E aí entra naquele ponto que a gente tava discutindo sobre o molho de tomate. Fazer ou não fazer em casa. Tem certas regiões do mundo que a gente tem um padrão exuberante de ingrediente. Na Itália os tomates são diferentes. É diferente. Não adianta falar que não é, porque é diferente. O que que eu aconselho? Não só na sua casa, até no trabalho. Compre uma boa passata. Não é molho de tomate, não é extrato de tomate, não é polpa de tomate. É passata. Passata nada mais é do que um bom molho de tomate puro, sem nada. Perfeito. Isso aqui é memória afetiva, ó. É isso que eu tô falando, entendeu? Vamos lá, mais um pouquinho. No meu caso, a minha mãe que sempre faz, é esse momento aqui, é ela. Aqui. Eu vou colocar um pouquinho de vinho branco. Ó, isso aí é novidade pra mim, hein? Por que do vinho branco? Quando a gente tá fazendo o molho de tomate, uma das maiores lutas é controlar a acidez do tomate. Tem gente que põe açúcar, bicarbonato, tem os métodos, como eu falei, de grandes panelas, que ficam muito tempo cozinhando isso, anula a acidez do tomate. Mas na passata, ela tá muito, ela é muito equilibrada, ela vem muito clean. Independente de marca, tá? É um método geral. Então, aqui, o que a gente faz? Coloca um pouquinho do vinho branco, que vai trazer essa riqueza da acidez do vinho branco, igual você faz no risoto. Adoro. Tá? Risoto, inclusive, é um dos platos que eu mais também gosto. É galinhada, risoto e macarrão. Massa. E agora, aqui, a nossa massa tá cozinhando embaixo. Certo. Com o pegador, eu vou... Não tem muito o que a gente fazer nesse exato momento. A gente só tem que esperar o nosso macarrão chegar no ponto. Tomar um... Tomar um... Isso. Agora me conta, vamos... Enquanto a gente ganha esse tempo, um pouquinho de espumante aqui. Só pra... Vou esfriar meu copo. Me fala, durante esse tempo, como que era esse rolê do macarrão à bolonhesa na sua casa? A minha mãe sempre, assim... Fizeram uma família que tinha, ó, toda segunda tem lasanha, toda quarta... Não. Não era. Minha família é de pedrinófis, meu pai. Meu pai gosta de comida de verdade. Meu pai, se vier com lasanha, estrogonofe, ele já... Meu pai também não gosta da minha comida. Ele fala, não, não. Ele gosta do arroz, do feijão. Não, ele gosta de comer, mas ele acha que ele prefere o... O filézinho de peixe frito com o arroz e tá bom. É, lá sempre foi assim, tipo, tem o arroz, o feijão e as outras opções. Mas nada tão, tipo, uma saladinha, se possível. Meu pai, eu, inclusive, puxei isso muito dele, de ter uma... Eu gosto muito de misturar fruta com comida. Adoro. Eu gosto. Mas você que tá em casa, faça isso com responsabilidade, tá? É. Porque tem gente que, pelo amor de Deus... É. Mas assim, tipo, uma banana, às vezes um abacaxi... Não, você tá entendendo. Eu tô falando que... Então, eu tô falando que eu comeu uma vez a feijão do que tinha abacaxi e me traumatizou. Tá me traumatizando até hoje, entendeu? Mas aí vai uma laranja, talvez. Mas enfim, não tem certo ou errado, mas é o arroz e o feijão, aí uma proteína, uma massa. E sempre que ela faz esse macarrão lá com molho vermelho, sempre tem lá a almôndega que eu te falei. Então, isso aí deu essa questão mesmo da memória afetiva lá em casa, que é um prato que, pra mim, é simples, mas que sempre foi feito, né? Na nossa criação. E qual que é o prato da tua infância? Eu já botei um negócio novo aqui no programa. Qual é o prato da tua infância que você detesta? Que você tinha que comer ou não comia porque não ia? Eita! Eu não gosto de peixe, né? Então, quando tem, por exemplo, um escaldado, alguma coisa com peixe, eu não comia. Mas a sua família tinha esse hábito já? Meu pai e meu irmão comem, minha mãe e eu não comemos peixe. Ah, então não era sozinhos. Não, minha mãe, acho que ela me falou, você não vai comer peixe aqui não, vou te ensinar isso aí. Não, mas eu acho que eu peguei isso dela, não sei. E... Eu quero que você olhe aqui o ponto do macarrão, tá? Macarrão não é só tempo, tá? Gente, o que que é esse? É o Bento Carreiro? Jogando o laço? Ó, eu quero quebrar bonitinho pra você ver. Você tá vendo? Ele já tá no ponto, já tá na hora da gente tirar. Ele já não tem mais nada branco dentro dele, ele já tá totalmente cozido. Isso. Aí, o que que a gente vai fazer? Eu quero que esse molho fique mais um tempo aqui, se conhecendo. E tá bonito, né gente? Ah, mas o meu molho não tá pronto tão rápido quanto o meu macarrão que já tá pronto. Se você largar aqui, vai ficar, ó, papa. Então, a gente vai escorrer esse macarrão e botar na água gelada pra parar a coxão dele. Isso é o que você faz em casa pra deixar tudo pronto. E aí, aquela coisa de pôr o óleo funciona. Depois que o macarrão tá frio, você põe um fiozinho de óleo e ele fica soltinho. Leite. Qualquer óleo. Você vai ver que se você deixar ele parado, ele vai virar um bloco de novo. É, não. Com o óleo ele não gruda mais. Então eu vou ali rapidinho escorrer. E eu fico de calo que se levando aqui. Porque senão ele vai cozinhar demais. Nosso molho. Tá finalizando aqui, ó. Olha aqui, olha aí. Gente do céu. Tá vendo por que você tampa a sua panela? Só por isso. Né? Metade do molho vai embora se não tampar. Deixa eu contar uma história triste. É muito triste. Eu trabalhava no navio há muitos anos atrás. Eu trabalhei em cruzeiro, né? E eu era só ciê, eu fazia molho. E era uma panela. Pô, eu tenho 1,85m, mais de 100kg. Eu dormia dentro da panela. Quando eu tava no meu off, eu tinha que me esconder e eu dormia lá dentro. É que não é, entenda, não é um trabalho de 8 horas por dia, não, tá? São 18 horas todos os dias. Você trabalha todo dia sem fogo. Então você vive cansado ao extremo. Nossa senhora. E um dia eu fui lá, coloquei minhas panelas pra esquentar. E eu não sei o que eu fui pegar no depósito. E eu esqueci de baixar a panela, porque é uma panela elétrica. Muito grande, uma braseira. Cara, na hora que eu cheguei, tava todo mundo parado na frente de uma estação. Eu olhei assim, eu não acreditei o tanto de molho que tinha no teto. Porque ela começou a borbulhar, mas voava. E é um teto assim, dessa altura. E batia no teto. Eu olhava aqui, ela ficava assim, ó. É um desgosto tão grande de vida. Dá vontade de falar, eu me demito. Tchau. Agora pra finalizar nosso molho. Eu sou cozinheiro, tá? Cozinheiro, olha uma frigideira grande. Faz parte. Coloca no fogo. O nosso macarrão tá soltinho, mas se você ver, ó. Ele começa a querer pegar, tá vendo? Por isso que você em casa vem, põe um fiozinho de óleo. Não é muito óleo, não. E esse óleo, conforme você vai trabalhando o seu macarrão, ele solta a massa. A massa não vai mais pegar uma na outra, tá vendo? Então, ah, eu quero fazer uma macarronada pros meus amigos, mas eu não quero ficar cozinhando enquanto eles estão aqui. Porque sempre acontece, o cozinheiro sempre fica preso na cozinha. Então eu gosto de passar técnicas que você deixou teu molho pronto, deixou teu macarrão soltinho. Você vai esquentar uma frigideira. Vamos colocar os nossos almôndegas. Olha o barulhão. Deixa que dá pra gente. Não, tá lindo, lindo, lindo. Você viu que ficou vermelhinho? Você viu que não deu trabalho, não teve... Não, tá hidratadinho, olha que legal. Eu vou tirar um pouco das almôndegas só pra gente trabalhar aqui, sem quebrar tanto. Tá bom. Ah, mas eu queria almôndegas bem redondinhas, bem bonitinhas. Fica aí o dia inteiro. É, meia hora ali. Paciência. Colocar o nosso macarrão. Tá com fome? Eu vou te dizer que sim, viu? Porque realmente... É só pra botar um chorinho aqui. E tá perto, vendo produzir ali, fazer, aí fica com mais vontade. Tem aquela história, quem tá fazendo não fica com fome. Você é desses? Zero. É. Zero fome. Mas tem uma explicação técnica pra isso. Sabor é volátil. Molécula de cheiro de comida é comida, tá? Que vai te alimentando com... Não, não. É que assim, aquele sabor, ele estourou, foi parar no ar. E você sente aquele cheiro, nossa, que comida cheirosa. Em tese, são sabores sendo perdidos. Não é algo perceptível ao extremo pro nosso paladar normal. Só se tiver alguém aí que é surreal. E existe. Estão espalhados pelo mundo. O que que acontece? Quando você pega um chiclete de menta e masca, 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 masca. E ele vai ficando com aquele gost... Vai perdendo o gosto da menta. A menta não acabou. O que acaba é o açúcar ou o adoçante, enfim. Sim, entendi. Só que o teu cérebro relacionou a menta com o açúcar. O açúcar some, ele ignora a menta. Ele para de... Shampoo. Você usa shampoo todo dia, você não sente mais o cheiro. Uma hora que você troca o shampoo, você sente o cheiro. Porque o teu cérebro enjoa das coisas. Perfume é um exemplo, claro. Então, exato. Então, a comida é a mesma coisa. Quando a gente trabalha muito tempo em cima da comida, o nosso cérebro enjoa do sabor. Então, ele não quer mais aquilo. Eu quero sair, eu quero comer um lanche, eu quero comer um fast food, eu quero comer um sushi. Tudo o que eu não faço. Maravilha. Pergunta, você gosta de muito molho, pouco molho? Muito, com certeza. É igual feijão. Tem que ser bastante. Vai ser difícil de eu colocar mais. O macarrão tem que ter molho, não tem, gente? Tem que ter molho. Tem que ter molho aqui. E tem molho ali, hein? Olha que lindo. Não, tem bastante que dá para ver. Eu acho que esse macarrão aqui, ó, está melhor que muita gente, ó. Vai falar que não está melhor que da minha mãe, pode falar. Não, mas eu não experimentei. Não, e mesmo que tiver, você não pode falar. Está maluco? Não, é. Eu discordo. Mas não, vamos ser sinceros que está bem, bem, bem bonito. E assim, se você pensar que você só cozinhou, que você não ficou conversando, não ficou bebendo, você fez isso aqui em 5 minutos. Porque o tempo, quando eu falo tempo de receita, não é o tempo que a panela está no fogo. Porque tem receita que eu vou te falar, demi-glace. 72 horas de receita. Não, dá mais, dá uma... 80 horas de receita. Quanto tempo eu efetivamente fico em cima da panela? 20 minutos. Olha aí. O resto é a panela que vai fazer, entendeu? Ó. Gente, eu escolhi a dedo, né? A toa, olha ali. Você mandou bem, você mandou bem. Está vendo? Não tem segredo. Deixa eu dar uma olhada como que está. Hum, quase que eu esqueço. É isso que eu ia te perguntar, mas eu vou até gravando, ó. Vamos gravar aqui, vamos gravar da gravação, ó. Páprica também vai dar um pouquinho. Incrível. Um pouquinho de azeite para dar aquela... Ô, vou te falar que eu estou amando azeite. Azeite é vida. Ah, ele dá uma... Dá brilho. Agora a gente vai para um outro rolê, que é bem divertido também. Que é... Montar um prato legal. Vai pegar uma concha. Uma pinça. Essa parte aqui também eu acho incrível. Uma pinça, um pegador. É, as pessoas às vezes não têm em casa uma pinça, vai... É, um pegador dá. Vai pegar o macarrão, está vendo? Olha lá. Vamos começar a enrolar o macarrão, está vendo? Isso aqui é a porção de menina degustação, olha o tantão que vai. Que beleza. Ah, mas sujou o cantinho do prato. Calma, dá para limpar. Um pouco limpa, é. Ih, não, aí... Mas aí você vai enrolando, ó, para o fio subir, está vendo? Que isso. E, gente, olha isso aqui. Aqui. Vou dar só uma tochada aqui para sair em cima do outro, ó, para abrir o caminho. Arruma, purinho. Aqui. Tem macarrão para caramba, hein? Não é muito, não? É, eu acho que é. Vamos tirar um pouquinho. Você viu? Se não, o pessoal aqui da... Nunca está bom. Vou falar igual a mãe, nunca está bom para você. E concorda que a almôndega, com uma massa dessa... É vida. Por mais simples que seja, ela dá essa... Mas aí que está, não é simples. Não é. É modo de dizer, tipo assim, é uma macarrão com a carne. Exato. Mas não é só isso, é uma... Eu entendi, é uma simplicidade, mas você tendo atenção nos componentes do prato, você consegue elevar o nível do prato. Tem uma superstição na cozinha, não sei se eu já te contei isso, que a gente nunca coloca nada a par no prato. Nada a par? Essa eu não sabia, não. É superstição mesmo, não é nada científico, não. É vocês, todo mundo? A grande maioria. Pelo menos a galera que vem da geração mais antiga, porque apesar dos meus 31 aninhos, eu estou já há 12 anos fazendo isso, né? Deixa para lá, né? Não, eu não ligo não, eu gosto de ficar velho. Eu estou doido para ficar velho, velho, velho. Ranzinza mesmo. Não, mano. Michel, meu sonho. Meu sonho de consumo. Então tem que... Morar lá de uma escola ainda, para ficar reclamando. Tem que pôr o número ímpar. E eu vou de lá, porque agora a gente vai comer, né? Eu também vou para lá, eu vou para lá. Esse ralador aqui, está cansado? Ele está cansado, eu sei que ele está cansado, mas esse é o melhor tipo que existe na Terra. E onde você achou esse? Esse aqui eu ganhei de um amigo de Paris, porque no Brasil eu nunca achei. Tem alguns. O importante é achar com esse dentinho, está vendo? Eu estava reparando ele na hora que a gente começou, viu? Ele é diferente, olha como é que fica a nuvenzinha dele. Espera aí, deixa eu gravar também. Vamos gravando do gravando, gente. Ó, você vira o celular de cabeça para baixo. Dicas de gravação. Agora eu vou dar uma dica. Você vira ele aqui, ó, trava e vai. Olha que beleza. Depois vocês vão entender o babado. De levinho e ele fica uma nuvenzinha no prato, está vendo? Olha lá. O ângulo está maravilhoso para mim aqui, ó. Está ótimo. E aí você está ralando um queijo para um mineiro, né? Eu estou esticado demais aqui. O Daniel, ele não é de Minas, tá, gente? Mas não é problema também, não. Mas eu sempre gostei de Minas. E você sabe que a gente ama... E você sabe que é engraçado trabalhar com comida em Minas, porque o mineiro, para mim, é igual o italiano. Ele é o povo brasileiro mais orgulhoso da comida, mesmo quando está errado. E se você recusar uma comida nossa, você já entra na Blacklist, você sabe, né? Exatamente. Entenda quando eu falar que está errado. Quando você fala assim, ah, mas eu comi um pão de queijo incrível no Rio de Janeiro. Não, porque o pão de queijo bom é de Minas. Mas é verdade. Meus amigos, eu moro em Minas. Eu já comi pão de queijo aqui. Realmente, o melhor que eu comi foi aqui. Mas um dos piores também. Então fica a dica. Não é a comida, é o local. Maravilhoso. Pô, vamos comer? Vamos, que eu estou com fome. Ah, o vinho. Vou pegar as taças. Nós vamos em qual, então? Pode escolher esse vinho aqui, então? É um... Carbonelli. Carbonelli 2021. Legal. Está perfumado. Pô, pessoal de casa, é assim que vê como é que prova vinho. Isso aqui é até legal falar. Eu não sou sommelier, mas, ó. Primeiro você roda o vinho, mas não é pá, porque eu quero rodar. É porque você quer ver a lágrima dele. Você quer ver como que ele vai escorrer. E é muito divertido fazer isso, porque você vai perceber que todo vinho escorre diferente. Sim. Esse aqui tem uma lágrima média, não é permanente. Ela não é uma lágrima que fica. Mas ela também não é... Ela tem a sua ontosidade, ela não é lisa. Se você pega, por exemplo, um Pinot Noir, você vai ver que ele escorre muito mais rápido. E aí depois você vê a cor. Você pega um papel branco e faz isso aqui. E joga, é exato. Não, aqui, ó. Só olhar. É que é porque a mão é muito branca, já faz um papel. E aí, vai no cheiro. E você sabe o negócio de tampar, né? Você pode chorar como uma pessoa civilizada, que nem... O de tampar, você já viu? Não. Aprendi isso na viagem. Pra quê? Faz comigo. É sério. Ah, pra fazer o bom de cheiro. Lá na Califórnia, você acha? Aí você pega, tampa bem e vem, ó. Sim. E vem com tudo. Mas eu sou narigudo, eu já faço assim, ó. É, porque... É isso. Você tá num restaurante, vamos falar de etiqueta básica pra você nem ser demais nem de menos. Então vai lá. Pega o vinho. Cheira, gente. Pode cheirar, mas você não tem medo, não. Você não precisa fazer que nem, ah, eu quero parecer um sommelier, que a pessoa vai assim, ó. Não, é, não precisa. Nossa, mas já estraga meu rolê. Se fizer isso na minha amiga, já falou, tô tentando comer aqui. Cheirar a comida é elegante ou não, chefe? Depende de como se cheira. Eu acho esquisito. Toda a vida depende de como se faz. Sei lá. Tem muita coisa na vida que se você fizer... Tem gente que cheira comida, qualquer coisa tá cheirando. Ah, não, mas daí você tá falando dos elfos. Ovo enjoado, né? Você chama elfos da gastronomia, na minha opinião. Preguiça, preguiça. Isso eu cansei de ver em festival. Você chega no festival, o pessoal serve um almoço pra gente. Aí a galera chega e faz assim, ó. Saúde. Nossa, isso daqui me lembra, irmão. Não, eu tenho preguiça. Pelo amor de Deus. Eu quero que você prove. É agora. Tá pegando aí, gente? Garfo e faca, prefere com colher. Olha lá que beleza, ó. Que delícia. Eu vou... Tirou foto, produção? Tá lindo. Você aperta bonito pra caramba, né? Maravilhoso. Vamos juntos? Vinho tá incrível. Bom, né? Maravilhoso. Eu achei ele honestíssimo. Já vou bater uma chapa dele ali. Eu vou chegar aqui perto. Ah, esse não adianta bater chapa, que só tem aqui. Eu vou... Ele é exclusivo. Vou ficar em pé aqui mesmo. Vocês querem mostrar aqui, gente? Que eu tô... Vamos lá? Vamos aqui. Vou mostrar a primeira almôndega que o chefe fez, ó. Olha que maravilha. A almôndega do Chernobyl. Mas eu não acho que a vida tem que ser... A comida não tem que ser tão simétrica aí, entendeu? Isso. Um dos aspectos que mais me incomoda da altíssima gastronomia... Olha que lindo. É isso. Que você pega um peixe. O peixe não é uniforme. Só que pra te servir o melhor pedaço, sempre eles vão usar a parte central. Mesmo que use as outras aparas pra alimentação do pessoal, pra fazer um bolinho, alguma coisa. E eu acho que as pessoas acabam perdendo a conexão com uma vida mesmo. Isso aqui é uma vida, cara. Tem muita coisa envolvida nesse prato. Então é uma delícia. Desde o cara que plantou o tomate, ao cara que tá lá na fábrica batendo massa pra fazer o macarrão. Olha aqui. Tá bom? Não tem erro. Tá uma delícia. Tá. De verdade, de verdade. O tomate em cereja deu um charme, viu? Mãezinha, pode pôr um tomate em cereja depois que analisar. Pra ficar igual o do Daniel aqui, que a senhora é fã. Um dia dá pra receber ela, né? Pra ela fazer uma receita com a gente. E ela vem, ela vem conversando, ela põe já uma touca. Eu já tô pensando em mim, eu sentado ali, ó, tomando, só falando. Que delícia. E ela vai amar. E ó, uma delícia, gente. Ó, pior que tá bom mesmo. Tá bom mesmo. Tá cozida por inteiro, mas não tá passada. Não, tá maravilhosa. Massinha. Não tá seca. Não. A massa tá incrível. É isso aqui que eu tô falando, entendeu? Super lembrei de casa. E é isso aqui, ó. Eu não vou perguntar pra ele qual que tá melhor, porque... Não, tá maravilhoso, gente. De verdade. É, mano, não tem como. É única, mas, ó. É que nem... É sobre. Minha feijoada. Minha feijoada comercialmente falando, eu acho excepcional. Excepcional. Mas eu não tenho coragem de falar que é melhor que a da minha mãe. Entendeu? Mãe, a tua feijoada é melhor. Saúde. Ismar, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. É muito bom ter você aqui. Obrigado. O nosso primeiro... Primeiro... Pode Servir. Gostei do nome, hein? Você não viu? Não, não. O pessoal tava inspirado no dia. Adorei o nome. E agradecer a sua presença. Pessoal que tá em casa, a gente vai parar por aqui. Com vocês, né? Porque o nosso papo ainda vai continuar. Vai. Que agora é a hora de comer e conversar. Amo. Segue, compartilha. Manda pra vó. Fala, vó, esse macarrão aqui, sabe? Aquela que não sabe cozinhar. Manda pra ela. Faça em casa. Posta a foto. Marca a gente. Meu Instagram é chefe Daniel Barbosa. Vai tá tudo aqui embaixo no card. O Instagram do Pode Servir. E do Punch, que é o nosso parceiro aqui, nosso irmão junto com esse projeto. E vamos cozinhar. Conversa com a gente. A gente tá aqui pra preparar o melhor do melhor. Seja de um macarrão com almôndega ou de um prato de frutos do mar. A gente tá aqui pra atender vocês. E principalmente o meu convidado que tá aqui. Obrigado, Ismar. Mais uma vez. Obrigado, chef. Tchau pra vocês. Muito obrigado. Comer. Tá na hora de comer. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.